E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Chamei meu brother Fel Barros e Leandro Zombie pra gente poder falar sobre jogos que a gente gostaria que fossem lançados no Brasil. E o porquê disso? A gente tá vendo as editoras lançando um monte de jogo quase que ao mesmo tempo que lá fora. Só novidade. E o que que acontece com os jogos antigos, né? Aqueles que fizeram sucesso no passado e, tipo, não tiveram oportunidade de vir pra cá. Então a gente vai listar os jogos que nós gostaríamos que fossem lançados aqui. Mas não é só falar por que o jogo é bom. Vamos conversar também sobre a produção deles, né? Quais são as vantagens e desvantagens de cada jogo de ser produzido e lançado aqui no mercado nacional. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay. Que mesmo nesse momento complicado que o mundo passa, ainda continuam apoiando o canal, ajudando a nossa criação de conteúdo. E aos nossos patrocinadores, a Estante42, que continua funcionando no site. Então você pode entrar no site deles, comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. E até o fim do mês tem o código AFTERMAT4ANOS, que você ganha frete grátis nas compras acima de 350 reais. Tem a turnos que faz as camisas que o Aftermath usa nos eventos, a bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal. Um monte de coisa bacana ligada a jogos. Eles lançaram agora um pano de mesa, maluco, pra você forrar e jogar, que é muito maneiro. Lá no Instagram do Aftermath tem foto sobre isso. E a Gorila 3D, que faz um monte de impressão 3D bacana pra você botar no seu jogo, dar uma pimpada nele e deixar ele mais bonitão, bacanudo de jogar. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de passar pra essa parte final, eu quero lembrar, cara, que esse vídeo foi gravado durante a nossa live no Twitch, que tá rolando direto. Então o Aftermath agora tem um Twitch de TV ativo, com criação de conteúdo quase que diário. Então aqui é uma síntese do que foi gravado lá. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, dá aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar na divulgação. Vamos pro bate-papo, até mais aí. Então, como a gente tava discutindo isso, levantaram esses pontos nos comentários dos vídeos do Aftermath, no Instagram do Aftermath, rolou muito isso. O que que o Fabrício gostaria que viesse pro Brasil e que não tem? E o cara que botou no comentário, eu esqueci o nome dele agora, eu vou ver o nome dele direitinho lá, depois eu falo. Eu vou mandar mensagem pra ele falando que eu fiz o vídeo da pauta que ele sugeriu. Ele virou e falou, pô, qual o jogo que você gostaria? E por que que as editoras não pegam esses projetos mais antigos, esses jogos mais antigos? Um jogo que fez sucesso lá em 2008, 2005, um jogo que funciona, um jogo que é bom. Por que que esse jogo... Por que que uma editora não traria esse jogo? Por que que ela traria? Por que que vale a pena trazer? Beleza? Então, a gente tem uma listinha. Fels, só pra ficar ciente que quando você tá digitando, tá saindo áudio. Só pra tu ficar ciente. Mas tu pode digitar aí, tem problema nenhum não. Inclusive, você pode respirar e você pode rir também, tá? É, pode, pode interagir. Caraca, Eduardo Doria, Twitch Prime, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Ajuda bastante aí o Twitch Prime da galera. Que é de graça, né? Se você já paga a Amazon Prime, a tua Twitch Prime já fica ali disponível só pra você botar tudo mesmo no Aftermath, que o Aftermath gosta de tomar. Tamo junto, zombie. Eu olho pro zombie, eu já penso lá. O zombie, sabe o que eu acho maneiro? O agente sem barba é muita gente no início da amizade lá atrás, né? Quando a gente ia no Otto, caralho. Então, eu fico olhando pra cara do zombie, eu me lembro do safadinho que ele é com essa carinha, com essa barriga. Porque quando ele deixou a barba crescer, ele ficou um cara mais sério, um advogado de respeito, caralho. Mas quando a barba era baixinha de todo mundo, era quando a gente ficou os três solteiros, cara. Você lembra dessa porra? Que a gente ficou... A gente, caraca, eu saí do... Acho que foi 2015. Eu saio do noivado, o fel separado, os homens também tinham saído do casamento. Ficou os três... Maluco, sem sacanagem, se a gente não tivesse começado a namorar logo em seguida, maluco, a gente ia pegar uma doença. Romário e Bebeto é de mundo. É. Exatamente. A gente tinha... Aposentado, né? Era a cara que a gente tinha quando a gente era moleque piranha, mano. Quando a gente era moleque piranha. Tem aquela foto plástica que eu te mando, né? Isso. Quando a gente fica solteiro. Exatamente. Caraca, foi mais porque a gente ficou solteiro, maluco. Que se a gente... A sorte que deu... Aí eu conheci a Lorena e a parada meio que deu uma segurada e tal. Porque senão a gente ia pegar a doença, mano. A gente ia acabar morto aí. A gente não ia estar bem, não. E o DR Casas botou boa noite gigante. Boa noite, meu pai. Tamo junto. Bem, então vamos lá. Vou chamar o zumbi de gigante. Achei um pouco exagerado. Mano, não tem o leão gigante? Então, tem o zumbi gigante. Aí ele botou aqui, Deus me livre. Ô Bruno, sobre onde tu botou essa cara aí. Eu não. Hoje em dia eu não queria me livrar disso, não, mano. Tá valendo pegar um chato na cara, né, mano? Olha só. É, meu irmão. É. É, vamos... Eu deixei assim, três jogos que eu acho que é um absurdo não terem vindo ainda. E depois tem as menções honrosas que são igualmente absurdas, mas um pouco menos. Uhum. Beleza? O primeiro é esse bebê aqui, São Petersburgo. O cara ainda põe alemão, cara, só pra tirar onda. É. Não, porque eu só consegui alemão. O inglês tá foda de achar. Uhum. É. Uhum. É, não tem texto, palhaço. É, vocês vão ver. É, assim, eu, sinceramente, eu acho que o jogo não veio ainda porque é feio. Sério? É, porque realmente o jogo é... A arte é grotesca, assim. Não sei se tá vendo pra ver aí. Nada, anda. Tá bonito, tá bonito. Essa capa aqui feita em PowerPoint 25 anos atrás. Tem jogos mais feitos que vai no Brasil, hein, cara? É, tem isso também, né? É, pô, se a gente for levar nessa onda, Porto Rico é feio, né? É, exatamente. Né? É, horroroso, né? Mas, enfim. É, mas, assim, o lance é que esse aqui tem mais arte, entendeu? Ele tem muita carta. O jogo tem umas 300 cartas, entendeu? Então, assim, é bastante arte mesmo pra fazer. Mas, assim, é um jogo só de carta pequena, uma espécie de madeira e um tabuleiro pequeno. Então, era um jogo tranquilamente fácil de fazer aqui no Brasil. Iconografia? Iconografia, né? Tipo, eu tenho um jogo em alemão que eu consigo jogar, porque eu não tenho texto. É... E é um jogaço. Tipo, ele tem um monte de prêmio. Essa segunda edição tem duas expansões já dentro do próprio jogo. Então, é um jogo que eu acho que tranquilamente daria pra sair aqui com 200 reais. Por 200 as pratas? São pt. Só tem carta, cara. Só tem carta. 2 a 5. Né? Que é um bom número e um joguinho de uma hora. Show de bola. Show de bola. É, então... Ajudaria bastante. É, por que que acontece? E é um jogo antigo, cara. Acho que é de 2005. O original, 2008. Sacou? Então, uma outra coisa que você falou também importante e que, por exemplo, eu tenho conversado isso muito no WhatsApp dos apoiadores do canal do PicPay, né? Por que que acontece? A gente tá no WhatsApp ali, a gente tá mais no dia a dia com a galera trocando ideia. Aí, às vezes, o pessoal vira e fala, pô, eu queria muito que esse jogo aqui fosse lançado e tal. Às vezes, a galera não tem noção do que é lançar um jogo. Por exemplo, eu acho... Pode espirrar tranquilo, zumbi. Tu não prende não que tu vai ter um ataque e a gente tá longe e não tem como te salvar em casa, não. Não, eu... Pode espirrar. Pode espirrar tranquilo. Se preocupa, não. Então, cara. Por exemplo. Por exemplo, eu acho um trabalho Hérculeo. 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 É porque tem um acento. Hérculeo. Pronto, já virou 18 mais. O YouTube agora tá foda, maluco. Pra botar essas palavras, tem que botar que tem palavras chulo, cara. Mas vamos lá. Um trabalho tenso. É um trabalho tenso. Por exemplo, trazer o Gloomhaven. Que a Galápagos tá trazendo. A quantidade de tradução e de componente que tem que traduzir pra trazer. Então, tu vê ela trazendo isso, pô, caraca, olha a atitude deles. Então, às vezes as pessoas pedem muitas coisas que é complicada de produzir aqui. De trazer aqui. Então, São Petersburgo, ele entra nessa linha de jogos que seria tranquilo. É carta, é iconografia, a produção é tranquila. Pode entrar num print mundial, né? Poderia, se ele quiser fazer um print. Com um monte de outras. Com um monte de outras. E... Com um monte de outras. De outras editores no mundo pra baratear o custo. Sair mais barato. Né? Produzir isso. E só fazer o manual em português, né? Pegar esse manual de alemão e traduzir ele pro português. O que que tu acha? É assim, é uma vibe meio como foi o Cartógrafos, entendeu? Que foi lançamento simultâneo. Você pega um time bom de... Tipo, o Barone com o Lucas, né? Que é o time de arte do Cartógrafos. Pega um time bom de arte. Arte barra design. E esse... E já tem o produto pronto. E o pessoal lá fora... Já compra com a arte, entendeu? É mais fácil de você comercializar. Entendi. Uma versão que já tem o produto pronto. Sim. É assim, eu não sei qual é a... Assim, eu sei que... Tem alguns... Esse negócio de Bernard Boomhofer, né? Que é o nome do autor. Na verdade, são dois autores que fizeram um pseudônimo. Então, eu não sei se tem alguma treta entre os dois. Alguma coisa assim. Tipo, o... O Stone Age tem essa... É o mesmo a galera. Então, não sei se foi por alguma coisa disso. Porque o jogo é da Rio Grande. É um dos poucos jogos que é da Rio Grande. Da Rio Grande, não, desculpa. Da Hans Inglut. A Rio Grande trouxe pros Estados Unidos. Mas a Rio Grande não trouxe a segunda edição pra uma tiragem grande pros Estados Unidos da segunda edição. Então, às vezes, não perfumou bem. Sei lá. Mas a Hans Inglut é uma editora que é bem aberta. Assim, lá não é só da Debir, né? Porque algumas editoras da Alemanha só trabalham com a Debir. Sim. Então, eu acho que é tranquilo de alguém chegar, conversar e propor isso. O meu chute é que não veio ainda por causa da arte. É, e também, eu penso que o Porto Rico veio porque ele ganhou o prêmio. É. Ele se destacou. Então, ele acaba tendo aquela coisa de, tipo... Porque o Porto Rico é um jogo que a gente gosta muito e é feio. E foi localizado, né? Torçado pro Brasil. Zumbito, manda o teu aí. Ou quer falar alguma coisa? O Porto Rico, ele veio aqui pela Grow, não foi? Foi. Sempre pela Grow. Desde o início. De repente, pode ter tido, cara. Um daqueles jogos que ela já tinha pego de pacote de licenças. E aí, aproveitou que estavam lançando e mandaram o Porto Rico. Mesmo que tendo uma arte feia ou não. Sim, sim. Pode ser isso também. Entra no pacote aí, ó. Tu pega uma licença tal, vem esse também, tá? Mas é que a gente tá falando. Como a Grow consegue ter uma ligação lá fora, talvez ela tenha focado em pegar um... Em pegar um jogo que tenha prêmio. Porque aí vai vir... A propaganda já tá pronta, ó. Esse aqui ganhou o prêmio tal. Esse aqui ganhou o prêmio tal lá fora. Que nem o Catan. O Catan foi o eleito melhor jogo do mundo no ano tal. E o cara consegue fazer um marketing melhor quando tem esse tipo de produto sendo apresentado dessa maneira, né? Zumbito, qual é o teu primeiro jogo que tu quer trazer pra roda aí? Vamos lá, cara. É... O primeiro jogo que eu tô traindo aqui, pra mim, porra, é um jogo maravilhoso. É o Betrayal at House on the Hill. Tá? Esse jogo aqui, ele já tá na segunda edição dele. Tá? Ele é um jogo... Eu acho que ele é de 2004, se não me engano. E ele dá de 3 a 6 jogadores. Partidas de uma hora. E, cara, ele é um grande jogo. É um jogo de Scooby-Doo. Você vai andando, você tem uma galera que tá descobrindo uma mansão que mal assombrada e que fica numa colina. E esse jogo, cara, ele é muito bom. Ele já tem a segunda edição lá fora, que vende pra cacete. Já lançou expansão lá fora. Lançou também lá fora a versão Legacy dele, que vendeu mais ainda. Só teve uma versão dele que, pra mim, não funciona. Que é a versão Betrayed Bald's Gate. Que eu achei uma bela porcaria. Sim. Ele entra naquela lista dos jogos complicados de trazer. Não sei com relação à... A licença. Porque ele é da Avalon Hill, não é isso? É da Avalon Hill. Sim. Não sei como é que é a relação. O Fel pode falar sobre isso melhor. Foi comprado pela Wizards, não é? É. Pela Wizards of the Coast. Hoje é da Wizards, né? Isso. Da Wizards of the Coast. Eu não vi ainda um jogo da Wizards lançado no Brasil. Sim. E quando é lançado lá fora, entra com aquela tarjetazinha de que não pode ser vendido pra fora dos Estados Unidos. Não pode ser comercializado fora. Porto Rico, Ilhas Virgens e tal. Só uma coisinha aqui rapidinho, Zubito. Galera do chat, vocês estão mandando várias mensagens sobre os jogos aí. Beleza. Isso é show. Mas vamos deixar isso pro final, que aí vocês sugerem o jogo que vocês gostariam de trazer e a gente troca uma ideia. Porque, por exemplo, já botaram aqui, ó, Dominant Species, Star Trek e tal. Quando tiver na fase final, vocês botam aí... Ó, o cara falou do Dune. Dune é maneiro também. A gente pode falar dele também. Mas espera aí que a gente fala no final e fica todo mundo junto respondendo de vocês. Que aí fica show. Mas aí, Zubito. Eu gosto bastante do Betrayal. Do Betrayal, o jogo base. Não estou gostando tanto do Legacy. Estou jogando Legacy com a Fiel e não estou gostando tanto quanto eu gosto do jogo solo. E lembrando que o Betrayal fez quase você ser expulso do seu apartamento quando você acabou de morar aí, né? Quando você se mudou nesse quarto, nessa sala que tu tá aí, nessa mesa que tu tá apoiado. Tu tinha dois dias. Tu tinha dois dias morando aí. Eu recebi uma mensagem do condomínio com dois dias apenas de mudança. Ainda tinha coisa a ser encachotada. Eu fiquei uma semana naquela. E aí? Eu desencaixoto. Eu já deixo pro próximo apartamento. A gente tava jogando e rolou uma parada muito foda. E a gente berrou, gritou. O cara que era nada mais nada menos que 2h30, 3h da manhã. Porra, Deus. Era bem sábio. E o zombie grita baixo, né? A voz do zombie. Double surround. A gente tava jogando com uma mesa cheia. 6.1. 6 pessoas aqui em casa. E a aventura que saiu era do zombie lord. E eu era o zombie lord. E rolou um showdown entre o Lucas, a Biune e eu. Eu já tinha contaminado todos os jogadores. Então já era todo um co-op contra o Lucas, que eu conseguia inverter o jogo. E só faltava o Lucas. E aí a gente ia fazer um último rolamento pra... Já naquela porrada, quem tirasse a maior mão, ganhava aquela rodada e ganhava o jogo. Isso aí. E aí na hora que a gente rolou, o Lucas por um resultado, perdeu, ganhei. E aí foi aquela explosão do que aí de repente o vizinho... Explosão e te acabou. É, explosão e te acabou. Uma conta do verão. Exatamente. A Joguin 2 botou aqui, o bitrei a dependência do idioma. Então, a grande dependência do idioma dele faz ser um complicador de trazer ele pro Brasil. Que tem que traduzir isso tudo. Concordo. Mas nós temos jogos que já passaram por isso e foram traduzidos. Sim, sim, sim. O Above and Below foi traduzido. This War of Mine foi traduzido. E o... Reza a lenda que o Gloorhaven tá sendo traduzido e... Não, reza a lenda não. Ele tá sendo. Ele vai ser vendido aqui. Só que tá sendo um processo gigante. Se você tá traduzido Gloorhaven, This War of Mine e Above and Below, cara, Betrayal não é tipo. Exatamente. Aí, o quanto vale a pena trazer um jogo antigo com essa carga toda de trabalho? É, eu acho que eles trariam o Betrayal Legacy, sinceramente. Por causa do apelo do Legacy, né? Por ser o Legacy não trazia. Se conseguissem desenrolar com a Wizard, que eu não sei qual é o esquema, eu acho que eles trariam o Legacy por ser o jogo mais recente. A Game of Thrones não é ela que cuida das licenças internacionais? É, é verdade. Que seria a Cronos, né? Que eu acho que não faz melhor. Não, já era, mas a Game of Thrones já tá fechando licenças com outras diretores nacionais aqui. Eu só não sei se alguma delas mostrou interesse. Não trazia o... Não trazia o Betrayal. Betrayal. Eu acho que é um jogo que funcionaria bastante. A gente gosta muito de co-op aqui no Brasil, né? De ter aquele co-op pra jogar com a galera. E um co-op que aparece um traidor. A gente tem co-op com traidor e tal, mas é muito party game, não sei o quê. Um jogo mais sério com essa pegada, eu acho que ajudaria bastante esse cenário. O que você não gostou aí, foi um jogo que eu achei ok, foi a versão do Baldur's Gate. Que é o... Eles pegaram o universo do Dungeons & Dragons e fizeram o Betrayal. Eu achei tranquilo. Talvez pro cara que é fã de Dungeons & Dragons, pode ser uma opção mais palatável. Ah, eu vou chegar no... Vou chegar nesse porque eu gosto muito de Dungeons & Dragons. Então eu vou pegar um jogo que é baseado. Eu me lembro... A gente jogou junto que foi o lance do dragão, não foi uma parada dessa? Que o traidor era um dragão, aí tu tinha que matar os ovos do dragão. Então ele bota até umas temáticas do D&D também pra você poder resolver com a galera. E isso pode ser interessante. Isso pode ser legal. Pode ser bacana. Mas pra trazer um público que curte o D&D. Eu, particularmente, acho muito mais maneiro do normal. O Betrayal foi um dos jogos que eu conheci lá atrás, lá em 1900, no início dos anos 2000, pelo meu brother Silvio, que trabalhava na Devir na época. E a Devir tinha recebido eles pra passar no Fackenbauer, pra ver se podia trazer pro Brasil ou não. Que é tipo uma análise que tem que ser feita. E quando eu vi do que se tratava o Betrayal, eu achei aquilo sensacional. Primeiro pelo tabuleiro modular. Cada jogo vai ser uma montagem diferente. No Legacy, então, você encaixa de um jeito completamente diferente as peças que você quiser. É um tabuleiro novo toda hora. Tem quatro áreas, cara. No Betrayal lag são quatro áreas. Aqui no Betrayal normal são três áreas. Que você tem o andar térreo, você tem o subsolo e você tem o andar superior. Isso é muito maneiro. E você tem a questão dos posicionamentos, os tiles que vão se conectar com outro tile por conta de um evento que você vai puxar numa carta. Então, dois jogos nunca são iguais no Betrayal. Sim, sim, sim. O Joguinho 2 foi um negócio legal aqui que eu tinha esquecido completamente. Eles anunciaram o Betrayal do Scooby-Doo. Isso. Eu ainda não joguei. Não sei se já foi lançado. É, nem saiu ainda. Mas, cara, faz todo sentido. É perfeito, cara. E o Scooby-Doo é muito famoso no Brasil. É, eu acho que é mais palatável do que o D&D. Porque pega aquela galera que curte ali. Cara, licença é outro patamar. É outro patamar. É outro patamar mesmo. Lembrou bem o Joguinho 2. Valeu. Joguinho 2. Tamo junto. Manda muito bem. Tem um Instagram maneiríssimo lá. A Catiel e o Vinícius. Bem, o meu jogo primeiro que eu vou trazer pra roda aqui é o La Boca. La Boca, né? Que eu falo toda hora, gosto absurdamente. Já usei ele em sala de aula com alunos de arquitetura. É um jogo que eu gosto bastante. É, peças de madeira, tranquilo. O manual, que é só o manual que precisa ser traduzido. Tá resolvido. E o punchboard com as pecinhas de moedinha ali. Pra você poder ganhar a pontuação final. É da Cosmos. Então, uma negociação direta com a Devir. A Devir é que traz bastante coisa da Cosmos pra cá. Eu acho... Acho que só a Devir traz, né? É, só a Devir conversa com a Cosmos. E esse é um ponto que eu queria conversar. No início do ano, a gente teve um simpósio de educação. Um jogo de tabuleiro. Teve um no ano passado, no final do ano passado. No início desse ano, teve um outro na Federal de Química, ali no Maracanã. Na Praça da Bandeira ali. E eu estive lá e eu estive com o pessoal da Devir nesse evento. E eu falei, cara... E o foco era, já os tabuleiros utilizados na educação. Eu falei, ó... Já usei o La Boca. E como vocês têm abertura com a Cosmos, por que que não faz isso? Por que que a gente não tenta viabilizar isso aí? Rolou um sorrisinho de canto de boca, que não significa nada, mas rolou um sorrisinho de canto de boca. E falou que sim, que a Devir tem interesse muito grande de conversar com essas editoras. Ainda mais agora, que ela negocia direto com as editoras alemãs. Ela até conversou comigo, falou sobre Essen, que a Devir vai estar em peso. Em Essen estaria, né? A gente não sabe se vai ter Essen ainda esse ano. Ainda não foi anunciado se vai cancelar ou não. Mas que a Devir estaria em peso lá. E que sim, poderia ser uma possibilidade de trazer o La Boca para o Brasil. Para mim, o único impeditivo de se trazer o La Boca para cá, de como o La Boca viria para o Brasil, é o fato dele ser um abstrato... Não é que ele seja pesado, um abstrato pesado. Mas um abstrato grande, com muitas peças, talvez seja um custo elevado. A gente tem um exemplo no Brasil de um bom abstrato que bombou, que foi o Azul, que foi mais vendido em 2018. Se eu não me engano, foi em 2018, vendeu absurdamente. A série Azul vende muito, mas eu não sei se ele seria abraçado no Brasil. O que vocês acham? Cara, eu gosto muito do La Boca. O La Boca é aquele que joga dois em dois, né? É, dois em dois é aí que no final quem tiver mais moedinha, quem fizer mais rápido ganha. Cara, eu gosto muito do La Boca. Eu acho que ele não me parece ser um jogo que tenha uma produção difícil. Bloco de madeira pintado, cara. Realmente não é uma produção muito difícil. Não é um jogo que vai ter uma grande dependência de idioma, até porque ele não tem nenhuma, se não me engano. Não, só ler o manual. Só ler o manual. Isso aí, porra, só para traduzir rápido. Vão ter que fazer um cronômetrozinho também, mas por nada também exatamente... Que o seu celular não resolva, né? Exatamente, entendeu? Cara, eu vejo zero complexidade. Eu acho que seria só uma questão de ver a licença, com quem que está. Agora, será que já passou o tempo dele? Porque, ok, o La Boca é um jogo bacana, é um jogo legal. Você tem ali uma certa questão de até que momento vale a pena você jogar muito bom com o teu parceiro, porque ele é teu parceiro, mas é teu adversário. Então, você também tem que, de certa forma, só pesar isso. Mas, até que ponto ainda vale a pena trazer o La Boca para cá? É. E por ser da Cosmos, e teoricamente vir pela Devia, ele seria o concorrente direto do Tuque da Galápagos, né? O Tuque da Galápagos é muito na pegada do La Boca, de você ter que montar as pecinhas ali, observar um desenho e ter que reproduzir, né? Exatamente. Eu acho que talvez o La Boca, no catálogo da Devia, ele entre junto com o Bongo. Sim, sim, sim. Né? Essa coisa do abstrato em tempo real. Sim. Pô, mas eu não vejo nada a ver, cara. Não, não, não. Calma. Pensa. Pensa, Zumbi. É muito parecido, né? É pelo fato de ser abstrato em tempo real. É, tem isso. Não só isso, eu acho que também. Mas, assim, eu acho o jogo muito bom, eu acho, inclusive, melhor que o Tuque e que o Bongo. Sim, sim. E, assim, acho melhor que os dois. São só 11 peças de madeira, então não é muita coisa, realmente, mas é uma produção caprichada. Tem esse cronometrozinho que eles colocaram, eles fizeram um insertzinho bacana, uma caixa grande. Então, eu acho que é um jogo que viria por mais de 200 reais aqui. Seria um jogo que eu chutaria na casa 250, 300, considerando o dólar do jeito que tá, mais pra 300 do que pra 200. É, mais pra 300 do que pra 200. E aí, começa a entrar naquela, porra, 300 reais, um abstrato. É. A gente ainda tem aquela... Eu acho que o azul foi um abstrato que teve um ótimo desempenho no mercado, porque o preço dele também colaborou. Era 200... Era de 20 reais na loja. É, é 220 na loja, se não me engano. Mas o visual dele é irado. É. É um visual, ele te entrega um visual final, absurdo. O La Boca também te entrega, mas ele é mais abstratão. Ele é mais pesadão ali, né? Ele não é tão palatável quanto o azul. Tem um lance, assim, também, que é o novo mercado, né? Assim, o... A Galápagos, ela virou a chave depois desse negócio do Asmodi, que agora são... Sei lá. Eu não sei quantos são. 25 jogos em média por mês, novos. Então. É... Que dá 300 jogos por ano. Sim. Só da Galápagos. Sim. Né? O Gama tava falando na palestra que teve aqui em São Paulo, que eu esqueci o nome do evento agora. Ano passado foi 500 e poucos jogos que saíram no Brasil. Olha que desespero. A gente era de uma geração que a gente não conseguia ter um jogo no Brasil ou a gente tem 500 novas opções por ano, né? Por ano. Exato. Então, é uma coisa a pesar mesmo, né? De, caramba, vou pegar um jogo de 2003 por 300 reais, abstrato, que lembra um pouco o bongo, assim, né? De longe. Pessoalmente, eu acho um pouco arriscado, né? É assim, dos que a gente falou até agora, eu acho que o Betrayo... Até melhor que o Santos e o Petersburgo. Não costumo concordar com o Zombie, não. Mas o Betrayo Scooby-Doo... É, eu concordo parcialmente. O Betrayo Scooby-Doo, na verdade, eu concordo mais com o Jog em Dois, né? O Betrayo Scooby-Doo, eu acho que seria excelente aqui no Brasil. Concordo com o Fel na questão que ele falou do lance do apelo. Olha só, você tem jogos com várias miniaturas, jogos com componentes belíssimos. Quem realmente daria 300 reais para comprar um jogo abstrato de bloco de madeira? Cara, eu vejo muito isso como o próximo passo de muita gente que entra no hobby. Muita gente entra pelo visual, porque viu alguma coisa que é muito bonita e tal, mas o cara que se mantém, que está ali, continua jogando e participando, ele precisa experimentar outras coisas. O que mais tem hoje é a gente que manda mensagem para mim aqui, mandar agora quando eu botei a foto do... Eu botei a foto de algum jogo no Instagram recentemente que era um jogo bonitaço. Ah, o cara botou para mim, o cara mandou uma mensagem, eu estou me lembrando, o cara mandou uma mensagem no Instagram falando que ele começou jogando o Zumbicide e que o povo, os amigos dele, ah, o povo aqui de casa, gostou muito de Zumbicide, mas quando eu apresento uma outra coisa, eles não gostam. A primeira coisa que eu falei para ele foi isso, meu irmão, esquece essa coisa de apresentar. Estão gostando do Zumbicide? Joga Zumbicide com eles, cara. Essa parada mais pesada, tu vai jogar com outra galera. Tu vai conhecer a galera no evento, vai fazer novos amigos aí, vai jogar com essa galera. Porque se tu quiser forçar jogo pesado com essa galera que está jogando contigo no Zumbicide, não vai rolar. A galera não vai querer. Então eu vejo que tem muita gente que entra pelo visual, que é o exemplo desse cara, ele falou que o primeiro jogo que ele comprou foi o Zumbicide. Então é óbvio que ele comprou porque Zumbi é bonito e é porrada de tira e bomba. Mas depois ele quis experimentar outras coisas. O grupo não veio junto. Tudo bem, deixa o grupo ali, vai procurar outro grupo e vai jogar o mais lá. Então a gente tem que, a gente pensa muito hoje em como trazer gente nova para o mercado, mas como que a gente mantém essa galera no mercado? Eu vejo, é o mesmo exemplo de você ter jogos como o Gaia Project, o Lisboa, que são jogos que não são palatáveis para quem está começando, mas para quem já está no meio, são jogos que fazem um sucesso absurdo. Que a galera que é absurdamente. O Bruno botou aqui no chat, ele falou sobre o The Galerist. O The Galerist já saiu no Brasil, já foi produzido, já foi saído no Brasil, a editora quebrou, mas ele já tem uma versão em português. Pegou fogo? A editora pegou fogo. Pegou fogo no parquinho. Sacou? Mas, se eu não me engano, as licenças dessa editora que pegou fogo foram todas para a Grock. A Grock pegou todas essas licenças. Inclusive... Agora está com a Mosaico, né? Ah, eu não sei, né? Tem a Mosaico... É da Eagle. Ah, então é da Eagle, tem a Mosaico também na brincadeira. Então tem que ver como é que vai ficar isso. Mas o The Galerist é um jogo que poderia também ser reprintado, relançado no Brasil, já que ele já saiu por aqui. Meu querido Fel, vamos para o teu segundo jogo. A gente está falando muito de preço, então eu vou botar um jogo barato aqui e que para mim é um crime, um crime contra o jogador brasileiro não ter o meu queridinho... Tichu. Não está aparecendo aqui. Ah, está aqui. Tichu. Isso aí é jogo de baralho. Jogo de baralho, baralho, baralho. Exatamente. Aqui, ó. Porra, vai na Pacheco, mané. Comprar a Neus Aldina, tu ganha um deck desse. É cada uma que eu tenho que ouvir, né, irmão? Cara, Tichu é um jogo... Não, e eu gostaria que você fosse com a caixinha de metal, porque aí não vem o cara falar manda eu para Pacheco comprar um baralho. O Tichu é um jogo de 10 dólares, né? Ou seja, é um jogo que daria... Você consegue... Eu acho que... Chega aqui pela pagatela de 100 reais. Não, não, não. Você faz na... Isso aqui você faz na Copag, cara. Aqui, ó. É um deck de cartas. Tem 60 cartas. Se muito, tem 60 cartas. É um jogo... É, 60 cartas. É o padrão lá. O Encantados de... Aquele Encantados caixinha pequena de 40 reais é exatamente a mesma forma. Pode até copiar a caixa. Cartuchinho lá. Cara... Bota lá o cartuchinho. Imagina, cara. Tichu é 40 reais. Cara, eu... Eu não gosto nem de pensar. Eu ia comprar uns 10 baralhos só para dar de presente. Eu tenho um problema muito sério com o Tichu, cara. Porque o Tichu foi quando eu voltei a jogar jogos de tabuleiro lá em 2007 na Ludo de Luderia, em São Paulo. Um brother meu, ele tem uma caixinha de madeira com o Tichu dentro. Ele se amarra. Tem um paninho em volta do Tichu. Parada mega religiosa. O caralho vai abrir. Abre o paninho para lá, paninho para cá. Mas está abrindo uma marmita, sabe qual é? Aí eu me lembro que eu joguei Tichu. Eu joguei Tichu, cara, na Ludo de Luderia quando eu estava lá na pré-inauguração. E foi assim... Eu estou meio alavado porque eu não consegui entender. Eu sei... Hoje em dia eu sei jogar sueca, sei jogar copas fora, eu sei que é jogo de vaza. Mas Tichu foi uma parada que, tipo assim, eu não consegui degustar, cara. Você jogou no Vazadei, não jogou? Não, corri dele. Corri dele. Isso que eu ia falar agora. No Vazadei em São Paulo, eu corri do Tichu como o Diabo Foge da Cruz. Há quatro meses de Tichu. Então, a quinta mesa é onde eu estava sentado jogando uma porra qualquer lá. Mas não era Tichu mesmo, cara. Não era Tichu, cara. Uma das cópias de parários de vários jogos. É, comprei. Tem aqui o deck de Mario Bros. aqui com vários jogos de jogo. A gente separa um e me manda, hein? Eu quero esse deck de Mario Bros. Acabou, cara. Comprei tudo. Vou revender agora mais caro. É, agora tem por 80 reais. É. O preço promocional acabou. Tem umas expansões aqui de Time Stories que estão sobrando. Eu passo pra você e você me passa o baralho do Mario. Não, porque essas expansões de Time Stories a gente vai jogar junto mesmo. Não vou querer. O Itaú, usa o capião essas expansões de Time Stories, cara. É. Tá há uns seis meses já. Eu comecei a contabilizar, cara. Caraca, tu mandou pra ele me entregar e ele me entregou até hoje. É, cara. Caramba, que caramba. Márcio que trouxe pra cá pra eu mandar pro Fel. Ah, tá certo, tá certo. Só que aí porque ele veio pra cá pra eu falar um jogo que eu vou falar depois. E aí deu essa merda toda e o jogo ficou aqui em casa. A Karen tá falando que as expansões do Time Stories já estão na mochila dela. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada. O Zobi cabe na mochila da Karen, porra. Não vai caber na expansãozinha. Porra, sem problema nenhum. Bem, aí o Márcio Chamos botou aqui, ó. A devogada é uma raça. É mesmo, é isso aí. Vocês todos aí. Zubito, vai pro segundo. Tá, porra. Tá aqui do lado. Ah! Eita, porra. Polêmica. Polêmica, hein, ó. Fogo no parquinho. Bota aí embaixo, ó. Bota as letrinhas aqui, ó. Tamanho da criança. É só uma gripezinha. Bota, é só gripezinha. É só uma gripezinha. Gosto tanto que já tem aqui. É treta. Já estamos jogando e tem mais uma caixa lacrada aqui atrás. Um dos melhores jogos de dungeon crawler que tem disponível no mercado. Uma das melhores propriedades intelectuais que a gente tem. Esquece a questão de jogos internos, mas a questão de propriedade intelectual, Guerra nas Estrelas. Esse é um jogo que eu recomendo pra quem gosta de Guerra nas Estrelas, pra quem gosta de Ameritrade, pra quem gosta de Dungeon Crawler, pra quem gosta de jogo cooperativo, eu recomendo muito esse jogo. Os jogadores vão fazer parte de um grupo de personas dos rebeldes, vão enfrentar um jogador que vai incorporar o Império. E aí você vai ter o jogador do Império como Dungeon Lord, por assim dizer, e o jogo ele vai se desenrolar em umas 10, 12 missões em que você vai jogando, você vai desenvolvendo seus personagens, você vai desenvolvendo o Império, vai pegando carta, pegando poder, e você vai passando por diversos pontos diferentes do universo Guerra nas Estrelas, cada expansão foca num planeta diferente, num período histórico diferente. Cara, é um dos melhores Dungeon Crawler que tem disponível no mercado. Sim, eu gosto muito dele. Pra mim, o Imperial Assault é o 3.0 do Decent, ele pegou as regras do Decent e deu aquela melhorada e com a skin do Star Wars, que é uma barada que eu vou comprar o que tiver que comprar sub porque eu gosto bastante. O Decent já deu uma melhorada boa na segunda edição, o Decent melhorou muito na segunda edição do que era na primeira edição, e o Imperial Assault ele dá uma melhorada em cima do que já foi melhorado. Isso aí. Saiu aplicativo pro Imperial Assault? É um lixo, é um lixo, saiu o aplicativo do Imperial Assault, é um lixo, eu não recomendo porque a IA é estúpida. Eu acho o seguinte, o jogo que já não nasceu com o aplicativo não vai funcionar agora. Exato. Não funciona, a IA é estúpida. Tanto que o Fallout é um que eu gostei bastante, que me surpreendeu bastante, eu não esperava que eu fosse gostar do Fallout tanto quanto eu gostei, e o aplicativo nele cairia super bem, porque tem uma cacetada de deck, de carta pra embaralhar, pra abrir, pra fazer, que nem o World in Rim, o World Exterior, que é baseado em Star Wars também, e que também não tem aplicativo, mas são jogos que encaixariam o aplicativo ali pra facilitar. E esse esquema de trazer o aplicativo pra um jogo que não tinha quando foi concebido, pode dar esse probleminha aí, né? É, porque fizeram o aplicativo pro Mention of Madness aí funcionou. Fizeram o aplicativo acho que pro Descent funcionou. É, a segunda edição do Descent já vem com o aplicativo. A segunda edição do Mention of Madness vem com o aplicativo. A do Descent foi lançada aí. O Mention of Madness ainda é outro jogo que melhorou absurdamente por causa do aplicativo. Que isso dá uma pauta, a gente falar sobre aplicativos em jogos de tabuleiro, dá uma pauta pra gente poder conversar aí. Bem, Então, cara, muito bom, é uma pena. Sobre trazer o Imperial Assault pro Brasil. Sabemos que não vai rolar. Não vai rolar, se você é fã esquece porque ele já foi anunciado e foi desanunciado. Foi inclusive uma das grandes tretas do passado. De um passado recente. De um passado recente. E aí eles disseram vamos trazer e aí depois disseram vamos mas não vamos na verdade vai ser um demand posso falar uma parada aqui? Não vai trazer nada eles que lutem não é pra passar pano não, cara, mas parte do discurso apresentado pela editora eu até concordava porque no discurso tava lá nós não vamos ter como alimentar o jogo com as expansões e existência dele no Brasil. Um dos pontos na mensagem da editora era esse. Sacou? E porra, e vou ser bem sincero, é melhor não trazer mesmo porque tem gente que já sai o jogo já quer expansão. Nem jogou o jogo base, nem sai... tem 20 expansões lá fora, o maluco quer todas as expansões lançadas. Não, e o Imperial Assault os caras até pararam de fazer, né? Sim, de tanta coisa que tem. Porra, não dá, cara. Não dá, cara. Porque lança aqui o jogo no dia seguinte o cara entra numa thread ou o cara entra numa live da editora e pergunta cadê a expansão tal? O cara não jogou nem metade do que o jogo normal oferece, já que é. Eu falo sobre isso no vídeo de expansões, cara. Eu fiz um vídeo no canal sobre as minhas 10 expansões preferidas e a gente fala sobre essa parada. A gente tem uma ordem de que a expansão vende 60% a 70% do total que o jogo base foi vendido. Então, se um jogo foi vendido 100, tu vai vender 70 expansões. Salve... Isso, é, isso quando o jogo é muito bom. Isso, quando o jogo é muito bom. E a gente tem... Não, a conta é bem menor. A conta é bem menor. Isso, isso foi conversando com editoras que trazem costumeiramente expansões para o Brasil. A gente tem casos de sucesso absurdo que é a expansão do Clank e a expansão do Root que esgotaram no primeiro print. Na pré-venda esgotaram. Mas a conta foi essa, 70, 80% do valor total. Tinha menos cópia do que o total de jogos vendidos do jogo base. Agora, outros jogos, cara? A maioria é 10%. Cara, você tem noção que é você só vender 10% a 15% do valor total de jogos vendidos original? Como é que você vai investir grana para trazer uma expansão dessa? Então, eu tenho feito um trabalho de formiguinha no mercado para tentar explicar para a galera que, tipo assim, antes de pedir expansão, vê o quanto o jogo foi vendido do jogo base. O quanto ele foi aceito pelo mercado. Porque a editora vai tirar a grana para fazer aquilo funcionar. Será que vale a pena tirar a grana para fazer funcionar? Tem que estudar isso aí, né? Cara, hoje em dia, com relação à expansão, eu sei que não é o tema, tá? Mas só jogar uma parada e a gente segue adiante. Eu tenho um foco hoje com expansão diferente do que a gente tinha antigamente. Antigamente, eu comprava o jogo, caralho, já quero a expansão toda. Não. Hoje, eu compro o jogo, eu vou jogar o jogo básico até o limite, até não conseguir mais, depois eu vou comprar a expansão. Só para explicar por que eu tenho essas expansões aqui. O Imperial Assault, eu já joguei quatro vezes, o básico, ou seja, eu já esbotei o jogo, que eu já joguei com todas as possibilidades de armas, de desenvolvimento do Império. Já fizemos todas as combinações possíveis, já fizemos todas as mansões, eu pelo menos, já fiz todas as missões do básico. Aí já comecei a jogar o Imperial Assault do Jabba's Helm e aí a galera já se empolgou, aí eu comprei as outras. A gente já era pelo ritmo de jogo. A gente já deveria ter terminado de jogar o Jabba's Helm. Como teve essa situação, parou tudo. Parou tudo. Mas hoje, eu só compro expansão mesmo quando é uma situação de que, porra, vai mudar o jogo ou quando eu já joguei o básico até não aguentar mais. Quem já teve a oportunidade de frequentar o seu quartinho do prazer, onde você está agora aí, sabe a quantidade de expansões que você tem de um dos jogos que você vai falar aqui hoje. Exatamente. Que você tinha expansão pra cacete dele e nunca tinha sequer aberto pra jogar ou nada. Estava largado aí. É o jogo que eu estou impotendo. Só pra complementar mais por visão de mercado, esse lance das expansões do Imperial Assault especificamente, ele é muito parecido com a treta do LCG. Que a Galapagos vai trazer o Marvel Champions, não sei o quê. Que é o lance que parou de trazer o do Lord of the Ring, parou de trazer do Game of Thrones e de outros jogos. Exatamente. E agora que continuou também os colecionáveis, o Dash. O Dash não foi pela Fantasy Flight, mas não está mais trazendo Five Rings, porque são jogos que exigem um comprometimento da editora de estar constantemente lançando conteúdo novo. Exatamente. E é muito foda fazer isso. Se você lança 25 jogos por mês, como é que você vai dar atenção? Enfim. E ela estava jogando muito a Galapagos aqui, ela estava cuidando de muitos jogos competitivos, e ela falou, não, eu vou parar essas merdas aqui e vou continuar só com o que foge que é bom. É. Caraca, muito canalhinha, é muito safadinha. É, Five Rings é uma merda. A parada do Key Forge é o cara que assina, é Richard Garfield. Esse cara é foda. Por isso que o bagulho está aí, por isso que a parada não saiu. Olha só, tem uma galera escrevendo aqui, o Bruno botou, as expansões do Rising Sun deram muita grana, que troço caro. Beleza. O Frunk Karate botou aqui, eu tenho esse probleminha aí com as expansões, que o lance de querer comprar tudo, a galera vê ali, já quer, já quer não, quer expansão tal, não sei o que, papapá. A Neiva gastou aqui as moedinhas, opa, o Fel caiu, Fel, Fel, acho que ele está voltando. Ele deve estar voltando aí. A Neiva gastou aqui seus 300 afterthoughts para um forte abraço. Forte abraço, Neiva, querida, tamo junto. Bem, o próximo jogo da minha lista, é um jogo que eu acho bacana, é um jogo que eu acho que funcionaria bem no Brasil, porque ele é elegante, ou seja, a regra simples, mas uma profundidade estratégica grande, porque você tem que decidir muitas coisas do que fazer. É o Winhotep, que é um jogo que é da Cosmos também, é um jogo para quatro jogadores, não é dependente de idioma, entre aspas, porque você precisa só saber o que cada prédiozinho faz e levar as pedrinhas para esse prédio. A produção dele também é papelão, que é as pecinhas e cubinhos de madeira, que é as pedrinhas que você vai usar ali. A tradução tem que traduzir as cartas, só para você ter uma ideia, eu joguei a versão em alemã, que um outro amigo meu também trouxe da Alemanha, o João, ele viajou para a Alemanha a trabalho, trouxe um Winhotep de lá, e mesmo sendo em alemão, eu entendi as iconografias e conseguia jogar. Está certo que eu joguei a versão em inglês, então ficou mais fácil, mas ele é iconográfico também com poucos textos, entendeu? Então eu acho que é um jogo que conseguiria entrar nesse grupo de jogos que a gente poderia trazer para cá com um visual bacana, porque você vai montando a piramidezinha, vai montando as paradinhas, tem os barquinhos, o barquinho lotou, o barquinho sai, você escolhe onde o barquinho entrega, pega as pedrinhas e coloca lá, eu acho que ele funcionaria bem no nosso mercado com o visual, não é um jogo tão abstrato, ele tem o tema ali, você está ajudando a construir, você é um arquiteto, faz aí o zombie, do barulho, é um jogo que você é um arquiteto no Egito e você tem que montar ali as coisinhas, fazer as tumbas, fazer as pirâmides, os pilares lá e tal, eu acho que seria uma ideia bacana e também, eu acho que eu estou apostando muito nessa viagem para a Devir para o exterior, nesse da Devir comercializar, parece até que eu tenho alguma inside information, mas eu não tenho uma inside information, eu não tenho, mas como é da Cosmos e você tem a Devir muito próxima das edituras alemães, eu acho que ele acaba sendo uma opção viável para cá. O Imhotep eu gosto mais, ele é finalista do Spudderjar, então ele tem, dá para botar aquele selinho que bota em alemão, que aí o nego não sabe que é finalista, acho que ganhou o prêmio porque ele ganhou o selo lá, bota um selo, fica o selo lá vermelho, é o caralho, indicado ganhou o prêmio, porra. É uma puta vitória, né, chegar na final. A parte do indicado, bota só o nominado, nome, porque nominado, nominado, é, em alemão deve ser um palavrão gigante, porra, chucrute, caralho, e tal maneira. É, exatamente. E é do Phil Walkerhard, né, que é o cara que fez o Gizmo, é um cara que bomba, que chama atenção no mercado, tem nome no mercado. Ele fez o Sushi Goal também, né, que inclusive a TV já trouxe. Então, assim, é um nome, é um cara, tem um nome forte, é um finalista de espio, e é um jogo super tranquilo, super família de jogar. Esse eu já... É, e a Karen colocou, a Karen colocou também nos comentários aqui, não chegaria caríssimo, né, por causa dos componentes dele, eu acho que não chegaria por mais de 250. Mas realmente, você olhando assim, a priori não tem nada, porque esse jogo já não deveria estar aqui no Brasil. É, mas é a Devir, né, a Devir é mais devagar. Não tem essa linha de montagem, de lançamento de jogos. É que, assim, agora que tá com a Galápagos e a Koki trazendo o Magic, vai ter que dar aquela, né, a água batendo a bunda. É. Mas até então... Desde Poseidon, né, nadava de braçada só o Magic, né. Porque, tipo, é assim, sei lá, vou, tô chutando, tá, não sei, digamos que o faturamento do Magic foi, sei lá, 90% do faturamento da Devir, e o resto era board game RPG, entendeu? Sim. Então agora, com a Galápagos e a Koki também distribuindo, isso pode dar uma mudada. Deu a segurada, então ela vai ter que começar a trazer, vai ter que trazer mais jogo. Ela tá tendo que mudar, né, irmão? E se ela ficar se considerando só com as paradas que já rolaram... Um abraço. Um abraço. Um abraço. Pra ficar pra trás. Fel, manda teu último aí pra gente. Eu guardei o melhor pro final, né? É... Com medo. Esse, eu acho que vai sair aqui, né? Eu espero, né? Pelo menos. Opa! Vai ver aí? Aí é uma cena. Nosso amigo Kylos 1303. A gente já é a versão nova do Kylos. É a versão nova. Então, por que eu acho que tem chance de sair? É da Space Cowboys, né? Que é a Asmodee, então a Galápagos teoricamente tem a licença. É uma repaginada boa no jogo, né? Então ele... Ele ficou bem mais bonito, porque o Kylos original é horroroso e muita gente não gostava do Kylos. Eu não achei o Kylos original horroroso, não. Joguei recentemente, fui apresentado a ele no Board Game Arena e gostei, cara. É, então. É simpático, digamos assim, mas... Ele não é constrangido. Simpático é o bonitinho arrumado, né? É, é. Tipo o Fabrício, né? A Kylos, ele é bonito, ele tem um bom coração. Não, ele tem um bom coração. Assim, a Space Cowboys é... Pra mim, a minha editora favorita, de cara, o que eles fizerem, eu vou comprar. Eu acho que os caras mandam muito bem. É, infelizmente, né, pra mim, infelizmente pra eles, o Unlock é um fenômeno, então eles só estão fazendo Unlock, o Kylos é o primeiro de jogo que saiu há muito tempão. E eles têm essa parada que eu acho maneiro, que eles não têm pressa de fazer, entendeu? Então, tem entrevista, assim, do cara falando que eles demoraram pra fazer mais seis meses no Splendor, só por causa do insert que não tinha ficado bom. Eita, pô, não é dinheiro. Então, assim, eles têm esse preciosismo que é bacana, né? Uma dedicação que a gente não tá acostumado a ver, né? E a Space Cowboys, ela é fundada pelos fundadores originais da Esmodi. Então, os caras ficaram milionários naquela primeira grande venda lá. Então, os caras não precisam mais trabalhar, então, eles fazem quando eles querem, então, tem esse externo, com qualidade, né? Você é pra fazer quando eles querem. E, assim, eu já, eu li o manual e andei vendo uns vídeos, eles deram uma, eu não joguei ainda, mas, tudo que eu já li, eles diminuíram muito a punição no jogo, né? Então, agora, tipo, gente Nutella, Ameritrash, aqui pra baixo, né? Que nem o zombie, vai poder jogar, assim, ai, meu Deus, puxa aí, eu não fiquei pulindo. tô punido, vou dormir aqui. Ai, o zombie é punitivo. Então, o zombie vai poder jogar, o Kaká, que reclamava também, de ficar, ai, meu Deus, que jogo chato, só perco o ponto, também. Então, eu vejo, como, e é uma adaptação, né? Tipo, você, 10 anos atrás, via muito jogo punitivo, que era muito punitivo, esse negócio meio sadomaso, que reduziu drasticamente, né? Hoje, o sadomasoquismo, tá, uma caixinha bem menor, do que era 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, euro era sinônimo de ser punitivo, de você vai sofrer. para ir para o E.E. of the Dragon, joga fora. Isso, em D.E., Dungeon Law, essas coisas de, ai, quero passar aqui a Via Cruzes, agora a Via Cruzes tá lá fora, isso é uma coisa que diminuiu bastante, né? É, então, eu acho que tá certo, eu, eu não, eu não tenho esse purismo de, ah, eu jogo o Carlos original, uma merda, ah, eu gosto de sofrer, eu gosto de sofrer. Eu acho que é você ver que, pô, o jogo pra ser bom, pra ser um jogo cabeça, não tem que ser aquele que você tem que passar duas horas e meia sofrendo, aquele em que você tomou uma decisão errada no começo, esquece, porque você já não vai ganhar. Cara, teve uma vez que a gente ia se encontrar em algum lugar, acho que era na, acho que era na Game of Bords, e o, de Braguinha é pra lá, o jogo Braguinha é pra lá, e ele demorou absurdamente, a gente meio que ignorou, ele chegou com uma hora e meia de atraso, e com uma cara assim de destruído, aí, tipo, a gente já tava, não tava mais tanto jogando, já tava naquela de beber, comer, trocar ideia e tal, aí o que houve? cara, o Studerty me apresentou em The Year of the Dragon, cara, ele foi, ele foi se encontrar de tarde, foi triste, né, é, ele foi se encontrar de tarde com o Studerty, e o Studerty, pô, vamos jogar aqui em The Year of the Dragon e tal, não sei o que, o Didi entrou no sacode, cara, mas tomou porrada pra caralho, ele chegou, ele falou assim, eu pedi o Uber na porta da casa do Studerty, vi desacordado da Tijuca até a glória, sabe, por causa que ele não sabe o que atropelou ele, cara, entendeu, então, foi a mesma coisa quando eu joguei Dengeon Lorde com o Bousada, cara, caralho, que o Bousada acabou com 48 pontos, eu teve ele com menos 8, caralho, mano, o que que me atropelou, e foi lá no Kaká, mano, com a trilha de amianto ali, batendo ali na testinha, sacou, não tava nem tentante naquele dia, mas foi nesse ritmo sinistro, cara, sacou, então, tipo, hoje em dia, eu acho que não cabe tanto essa punição, e eles devem estar revendo isso, né, é, e assim, como a Space Cowboy distribui pelas podias, ele não dá pra fazer aqueles jogos, ah, eu vou fazer um jogo aqui pros tarados do Kickstarter, do BGG, que é um público mais nichado, menorzinho, entendeu? tem que, eles, assim, eu imagino, né, que a trilha das Space Cowboys hoje seja 20, 30 mil, não dá pra você vender o Kylos, assim, tem o nome, né, o nome ajuda, beleza, mas acho que não dá pra você vender pra fora do, dos tarados do BGG, 30, 40 mil cópias, né, então, é importante dar esse, esse tone down, vamos devagar e tal, não precisa, porque, e tem uma coisa legal que eu li também, que o Kylos novo, ele foi feito pela mesma equipe que trabalhou no original, né, que hoje trabalham na Space Cowboys, então tem o mesmo developer, o mesmo, o mesmo grupo, existe um carinho, né, pela parada, vamos pegar esse nosso filho aqui, vamos dar uma melhorada, né, e o autor, o William Atia, ele não fez nada, depois, né, de relevante, ele fez umas bombas lá que a gente ficava jogando no som, lembra do Silas, ó, é, é, se bem que o Silas, não é, é, mas, Spirium é dele, que também a gente jogou, que é outra bomba, assim, o cara, o negócio do cara foi o Carlos, então ele não ia deixar os caras mexerem, aham, tipo, no, o único jogo dele, né, que o único jogo que o cara fez relevante, se ele não concordasse, então, assim, aí tem umas mudanças mais agressivas, assim, tem a simetria agora, tiraram o ouro, tem menos coisa, né, mas ainda tem o provost, mudaram um pouco o jeito que tem o favor, não perde, não perde ponto quem não contribui no castelo, tem algumas coisinhas, mas, assim, mantiveram, acho, a essência, né, do, do jeito que, que o tabuleiro desenvolve, o provost, etc, mas sem aquela, aquela punição, aquela coisa agressiva, a única coisa que eu fiquei triste é que, agora é número fixo de rodadas, antes tinha uma maleabilidade de, tipo, você ficar andando com provost quando ele chegava num espaço, ele que definiu o tempo que ia rolar a coisa, né, tinha a coisa dos jogadores definirem o tempo do jogo, mas é justo porque isso encurta o jogo, né, do jeito novo, você tem visto isso, bem curioso, não, você tem visto isso em vários jogos, a gente não cabe mais um jogo de 3 horas, 4 horas e meia, né, a gente precisa ter um limitador, por exemplo, você tem experiência jogando Terraform em Mars, que é um dos meus jogos preferidos, que o jogo pode demorar mais, se a galera demorar a Terraformar, ou pode demorar menos, se a galera ruxar, subir temperatura, subir, botar os oceanos e tal, sabe, então, isso, deixa o jogo com uma, você não tem como falar que o jogo vai levar tanto tempo, vai depender muito da mesa, e isso comercialmente não funciona, né, as expansões diminuem o tempo de jogo, né, sim, você botar o prelúdio ali, o prelúdio, tudo eles fazem de um jeito que, para tentar acelerar o processo, né, para você começar, a tua engine ficar melhor mais rápido, é, a gente tem um exemplo, eu vejo muito isso de, me cortar tempo de jogo, a gente tem um exemplo disso na vida, foi o vôlei, o vôlei, quando a gente era criança, a partida de vôlei levava horas, porque era vantagem, e tinha que confirmar a vantagem, para fazer o ponto, o vôlei se reinventou, para poder ser um esporte vendável, né, poder ser negociado, tem uma hora certa, então, tem um limite de pontos no vôlei, quem chegar primeiro naquele ponto, acabou, tinha a partida que levava horas, porque os caras ficavam, toda hora trocando pontos, vantagem, vantagem, um abraço, cara, era complicado mesmo, Zumbito, fala seu terceiro aí, então, o meu terceiro, na verdade, para não falar que eu sou uma pessoa assim, que não dá opção, eu vou dar duas opções, do que poderia ser o terceiro, eu tenho medo, uma edição, um pouquinho menor, Zombies, um clássico da Twilight Creations, ok, a Nery Trash na veia, tá, é como o nome já fala, é um jogo de zumbi, ok, ele é um jogo pré, o Zombicide, e, um jogo para mim, que é o meu jogo do coração, é essa beleza aqui, agora deu uma melhorada, agora deu uma melhorada, cara, tuvei um susto aqui, achando que Zombies ia ser o seu terceiro, pode ser o Zombies, ou Last Night, prefiro Last Night, mas pode ser o Zombies também, Zombies não, Zombies, a gente corta a edição final, esquece o Zombies, corta essa parte do Zombies aí, cara, Zombies é vergonhoso, vai quebrar cara, e esse aqui, Last Night on Earth, pra mim, é Epitone do Ameritrash, cara, é um jogo maravilhoso, onde, filme B de terror, os adolescentes, eles estão sobrevivendo, a uma noite, numa cidade, que foi tomada de assalto, por um ataque sul-biche, e aí o jogo, ele tem bem essa estrutura, do Zombies, mas ele é antes do Zombies, você tem personagens diferenciados, com poderes diferenciados, você tem missões diferentes, vários componentes, tabuleiros modulares, uma porrada de zumbi também, só que nesse aqui, ele é um jogo, muito mais agressivo, para o ataque dos zumbis, entendeu, esse daqui, é muito mais difícil, que você jogar com o mano, e esse é um jogo, que ele não é cooperativo, você vai ter um grupo de jogadores, jogando com o zumbi, e um grupo de jogadores, e um grupo de jogadores, e é um card game, você tem cartas, cartas para você poder jogar, as cartas que fazem, coisas acontecerem no jogo, para tu sacanear, o cara vai mover, o cara vai mover, e tu usa a carta ali, para sacanear o move do cara, o zumbi pode atravessar a parede, dependendo da carta que você tiver, e tal, cara, eu, 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 eu foi um dos primeiros jogos de tabuleiro, que eu comprei, depois de muitos anos, os primeiros foram lá em 90 e poucos, mas na década aí, no nosso século novo, foi ele, e o Death Angel, Dark alguma coisa, que era baseado no Hammer 40k, para mim, tem um apelo visual maneiro, esse jogo, para ser trazido para o Brasil, sim, sacou, é, como o jogo, eu tenho algumas restrições com ele, já falei dele, já no, em jogos de Dungeon Crawler, lá no canal, eu não acho maneiro esse lance dele, de rolar dado para mover, isso é uma parada muito antiga para mim, se rolar dado, e vai andar o número de casas, que o céu no dado, eu acho isso um absurdo, eu não sei se tem alguma expansão, que anula isso, ou muda essa parada, sacou, mas eu acho que, você tem, várias cartas, que você consegue mitigar, a imersão dele, para mim, é sensacional, ele vem com CD, com musiquinhos, para você poder colocar, enquanto você joga, cada missãozinha, tem um fluffzinho, da história, se você for jogar a caixa base, que as expansões, é uma história contínua, que vai evoluindo, é bem naquela pegada, de filme B, com aquela cara, de filme B, tem aquela cartinha, que o casal de jovens, vai decidir transar, com os zumbis, para vir, aí tu joga aquela carta, os caras perdem a ação, porque estão fazendo besteirinha, né, e o nome da carta é, Last Night on Earth, exatamente, essa é a nossa última noite, na terra, então, eles perdem, o turno deles, para poder aproveitar, a última noite, na terra, exatamente, exatamente, O jogo é muito bom, entendeu, é muito, muito divertido, cara, eu jogo sempre que possível, eu tenho quase todas as expansões, desse jogo, entendeu, e, eu já vi uma galera, fazendo um mega, mesão, onde exportaram, todas as expansões, do jogo, então, eles colocavam, a trilha, a galera, da trilha, começando, em Woodenvale, passando, pela, pela floresta, e terminando, na cidade, de Timber Peak, cara, bem legal, bem interessante, é, Fê alguma coisa, Fê? Eu ainda estou meio, sem palavras, né, estou emocionado, só para, tipo, eu, eu respeito, o Last Night, pelos cenários, eu acho que, o que ele fez, muito melhor, do que, muitos jogos, tiveram depois, é que os cenários, do Last Night, são bem únicos, né, recentemente, eu, estou trabalhando, em cenário, e tal, olhei o Last Night, eu li alguns jogos, e o Last Night, ele tem uma coisa, de deixar o cenário, bem, bem flavor, né, tanto, tendo componente, para isso, quanto, a própria, a própria narração, né, o próprio, e essas sacadinhas, do casal de adolescente, etc, também é muito bom, sim, eu, 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 sinceramente, eu estou mais, na vibe do Fabrício, assim, de, eles precisavam, de um update, né, tipo, um Last Night, On Earth, remix, eles fizeram, uma versão, de 10 anos, de aniversário, só que, eles mantiveram, não mudaram nada, não atualizaram, porque, eu, eu acho a produção, muito boa, tipo, esse negócio, de fazer foto, de ator, para, para não pagar arte, é maneiro, tipo, é uma forma legal, de você, até porque, era um estúdio, meio indie, na época, né, que fez, antes do jogo, explodiu, é, ele dá Fly Frogs, né, cara, é, Fly Frogs, e a Fly Frogs, fez um monte de bomba, depois, né, sim, para mim, o único jogo bom, deles é esse, se bem que a Fly Frogs, recentemente, lançou, por um Dungeon Crawler, o Shadows of Brimstone, que é a única, que é a, esse foi bom, boa, foi bom, vendeu, era que, eu não sabia, cara, da Fly Frogs, é da Fly Frogs, é da Fly Frogs, o Shadows of Brimstone, é a menina dos olhos de ouro, que é um dos melhores, Dungeon Crawler, que eu já joguei, eu gosto muito dele, o Brimstone, é incrível, é muito maneiro, é muito maneiro, então, e, eu acho que, a Fly Frog, ela inovou no momento, que lançou Last Night, porque, ela veio com aquele negócio, de tabuleiros modulares, uma porrada de componentes, você tem, é jogar, é personagens com poderes variáveis, você tinha, missões, então, ele, ele te vende, uma, uma aura, ele te, coloca imersivo, na, na partida, você vai vendo, o que vai acontecendo, e ele ainda tem um esquema, dos turnos, em que o jogo, ele tem uma certa, um certo número de rodadas, para acabar, então, isso vai gerando, uma tensão, entre os jogadores, aquele lance do solzinho, né, exatamente, cara, não, e eu curto muito, nele, por exemplo, ter que descobrir, onde está a gasolina, para ligar o carro, e sair fora, pegar a chave, é bem, é bem trabalhado, esse lance das missões, é bem trabalhado, aí você vai ter que ir para o local tal, para você poder fazer a busca, porque o carro está no meio da parque, mas você tem que pegar a gasolina, beleza, pegou a gasolina, aí agora você tem que pegar a chave, beleza, aí você tem que correr agora para o carro, que está no meio do parque, limpar a área, e fazer o teste, para você dar a partida, porque o carro é velho, e nisso tudo, os zumbis estão em cima, e os zumbis estão em cima, cara, eu acho muito legal, é bem, 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 eu acho muito legal, para a gente poder fechar, as nossas opções, e depois, a galera botar no chat aí, algumas para a gente poder trocar ideia, eu fecho, a nossa pauta de hoje, com El Grande, El Grande para mim, ele é o pai, dos jogos, de controle de área, é ali, a parada que você vai se basear, o Fel foi o cara que me apresentou esse jogo, a gente, a primeira vez que eu fui no Kaká, o Fel pegou, pô, vamos jogar esse El Grande aqui, tu vai curtir e tal, tipo, quase jogava com regra errada, é, porque o Fel não sabia o que o El Grande fazia, o que o El Grande faz, eu não sei, estava aposentado, né, estava casado e tal, é, não lembrava mais, né, é, então, o El Grande, para mim, ele seria muito bom, para, tipo assim, combater, não é combater, mas, para aquela galera que fala que gosta de War, o El Grande seria o jogo que tu ia apresentar para a galera aqui, ó, esquece um pouco War, tem um jogo aqui que é de porrada também, só que tem umas regrinhas diferenciadas, tu não pode botar em qualquer lugar, só pode botar a adjacente onde está esse cara, aqui tem as cartinhas de poder, para mim, ele vai sair agora edição de 20 anos, porque eu comprei a de 15, se eu não me engano, vai sair edição de 20, ou eu comprei a de 20, e agora vai sair a de 25, uma parada dessa. É até uma edição nova agora, que vai sair, eu acho que estão trabalhando com aquelas novas. Teve de 10 e 20 anos. Isso, eu comprei a Big Box de 20 anos, acho um jogo sensacional, que funcionaria muito bem no Brasil, sacou? Para a gente poder, por causa de regras, por causa da facilidade dele de entendimento, só que, jogar a versão gringa é complicado, porque você tem as cartas em inglês, você tem as cartas dos poderes, que você vai chegar ali, e vai permitir que, não vai dificultar a vida de quem não sabe inglês. Tem que saber ali para poder funcionar. Então tem que ser traduzido, ser lançado para cá. Não sei se a Big Box, com todas as expansões, fosse algo bacana de se lançar aqui, mas pelo menos o básico, com o deck básico das cartinhas lá, acho que funcionaria perfeitamente. Ele é da Rio Grande, se eu não me engano, é a Rindigook também, e do que é o do São Petersburgo. Anima, Fel. Cara, o El Grande, foi como eu conheci o Rafa, que hoje é a Grock e tal, mas foi Fanbox, foi o Mandala, mas não sei o que. Fui para São Paulo na época, ele estava com um Kickstarter no ar, não sei se vocês lembram disso, mas teve um Kickstarter para trazer o El Grande para o Brasil, que foi, inclusive foi antes do Forceio, ele estava produzindo o Forceio, e tentou trazer o El Grande. Só que na época ele não conhecia porra nenhuma, o El Grande fez um catarse catastrófico, ele tentando mostrar o jogo, não sei o que. E é uma injustiça, o El Grande não ter vindo. Eu acho que tem essa questão do preço sim, porque é um jogo de 80 dólares, o MSRP lá fora, que é 500, 600 pratos tranquilo aqui. Qual versão? Essa de 20 anos. A Big Box. É porque a outra também era cara, a outra era 60, 70. Mas você concorda que também é meio complicado, você já trazer para cá uma versão de 80 dólares, em vez de uma versão mais apalatável no mercado? É, então, é porque eu não sei, é uma negociação diferente, entendeu? Porque se você fala assim, Hans & Gluck, eu vou entrar na tiragem com você, e separa mil aí para mim, da tua tiragem de, sei lá, 30, 40, porque como o jogo tem pouco, o texto é só na carta, dá para fazer, você produz tudo, e o papel separado, né? Não daria para entrar uma tiragem junto, que ficaria bem mais barato, do que você fazer um jogo sozinho. Mas, então, por isso seria caro. Mas, assim, se a Hans & Gluck quisesse fazer uma versão mais acessível, seria o cenário ideal. Porque aí todo mundo entraria, e todo mundo pegaria o jogo, tipo, ah, é só eu grande. Pessoalmente, eu só jogo o base. Eu até, de vez em quando, eu boto umas cartas a mais, ou boto Portugal e Espanha, e tal, mas, assim, eu, assim, quando eu apresento, eu apresento só, coisa, e quando eu vou jogar com quem sabe jogar, normalmente eu, ah, vamos botar uma paradinha pequena aqui, entendeu? Porque o base é sensacional. Sim. Não precisa de mais coisa. eu jogo muito base, e já joguei com Portugal e Américas, e as cartinhas de seleção, com aquela diferença, a carta que você usa para trazer o pessoal, né, para a província e tal, diferente. Zumbito, o que você acha do El Grande? O Ash o El Grande é um colosso. Só para você ter uma ideia, o último cara, o último cara, que seguiu o Aftermath aqui, na Twitch, que clicou no coração, é, Migo, Zeytodo. Esses caras deles, eles acham que são malandos. É. Fala, mas manda aí. Não, é, é até complicado falar depois do Felna, cara, porque o Fel é muito inteligente, né, atrás do Fel sou o murro, né, sou a mula. O jegue, né, o jegudo, né, o velho. Hoje você está embaixo, hoje você está embaixo. Entendeu? Eu sei que você gosta de ficar em cima, né. Isso, prefiro. O que acontece, cara, é o Grande, realmente, eu acho uma falha, ele não ter vindo para cá, eu acho que tem certos jogos, até que, eles têm que vir para cá, até por conta de uma questão de valor histórico, por assim dizer. É o Grande, Cálios, se bem que o Cálios agora é mais fácil dele chegar, porque vai ter o 1303. Sim. O El Grande, eu já ouvi dizer que tem editoras aqui que estão pensando em trazer o El Grande com uma arte nova, porque eu vi muita gente criticando a questão da arte do El Grande, que era feio, não sei o que, eu particularmente não acho a arte do El Grande feio. Simpático. É simpático, cara. É clássico, é como se fosse da época. O papel dele, entendeu? Você tem ali, ele te vende aquela experiência dos mapas de épocas de outrora, da época das navegações, e é isso, ele te passa essa experiência, é o que você precisa para você ter um mínimo de inserção. Eu acho um jogo necessário, entendeu? Eu acho que tem que ter, agora, eu acho muito difícil você conseguir trazer a caixa de 80 dólares. Sim. você pode ter até o fato de ser um jogo que é sucesso há 20 anos como marketing positivo para poder justificar o preço dele. Ah, é um jogo que está há 20 anos se desenvolvendo no mercado, está não sei o que, mas é uma grana alta. Talvez o fato das pessoas estarem sempre assistindo os criadores de conteúdo, eu não conheço um criador de conteúdo que fale mal do El Grande, todo mundo fala muito bem do El Grande, todo mundo gosta do jogo, acha o jogo do caralho. o KK é o top 1 do KK, sacou? Então, a gente gosta muito do jogo, então pode ser um fator positivo para trazer, mas é uma grana, você virar para o cara, por exemplo, o Endeavor que foi lançado aí, não vende tanto. É um puta jogo, mas é 500 prata. Eu fico ressabiado também quando a gente fala em mudar a arte do jogo, porque nós já passamos por situações em que você tinha um jogo que tinha uma arte não tão palatável e você vai mudar a arte e fica uma porcaria. Por exemplo, Kingsburg. Kingsburg tinha uma arte bem legal, eu achava a arte do Kingsburg bem legal, quando veio a segunda edição eu achava uma bela merda. Para mim não mudou nada não. É pior. A segunda edição é uma merda. Caralho, a primeira, a de 2007 era linda. É, ele tinha um tom mais cartonesco, não tinha nada demais, era um mundo genérico, fantasia medieval genérico, mas ele tinha uma identidade visual cartonesca. esse agora, meu irmão, parece que viraram para o filho do designer, para o primo dele, para o seu primo, olha, faz o seguinte, pega aquele jogo merda que você tem de telefone celular, pega aí meia dúzia de cara, faz um British Green, copia, corta e cola, e a gente vai botar isso na capa do jogo. Pelo amor de Deus, cara. Não tinha como ser mais genérico do que o Kingsburg. Então, no segundo edição. Então, o que acontece? Eu fico um pouco ressabiado, também a gente fala em fazer uma nova arte, porque às vezes pode sair essas merdas. Tem que escolher bem a editora, né? Eu, particularmente, preferi o Tikal antigo, mas o Tikal novo está maneiro também, não, tipo assim, não... É, eu, para mim, o ideal é o Tikal antigo com aquelas peças de tempo novas. Já pensando de tempo nova. O Henrique botou uma parada maneira aqui, no comentário, o nosso chato favorito. 80 dólares é um preço de venda no mercado. O preço de lançamento aqui não seria tanto assim ou seria? É, você, o Henrique, normalmente, você pega um MSRP e multiplica por 6 ou 7. É mais ou menos quanto você vê o preço de capa aqui no Brasil, entendeu? Tipo, o azul era 40... É 40 dólares o MSRP vezes 6 dá 240. Isso aí. Para você ver, ter uma ideia mais ou menos de quanto... Aí, lógico, a... Travou, o céu caiu, o céu caiu. Você vê, a própria internet já faz a operadoria. Na hora que o céu vai falar merda, a internet já fecha. já corta nele. Vai lá, voltou. É, cara, tá foda, a internet tá caindo. Mas vamos lá, já tá acabando. Então, eu vejo isso como um... como um empecilho. E só uma curiosidade, né, pra gente fechar, o El Grande foi o jogo que inventou a trilha de ponto ao redor do tabuleiro. Sim. Foi o primeiro jogo... Que os caras aproveitaram a berola, vamos botar a trilha de ponto aqui, pra não ter que fazer uma paradinha separada. Nunca tinha sido feita, né, foi o primeiro jogo. Então... é foda, né, tem que respeitar. Tem que respeitar. A gente pode falar das menções honrosas agora, que eu separo uma... Pode, pode, fala das suas menções honrosas e o pessoal que tá aí no chat já vai pensando num jogo pra você sugerir aqui pra gente trocar ideia. Beleza? Eu vou falar rápido, tá? Não vou ficar... Enquanto o Frau coloca... Não, ó. Jump Drive, joguinho do Tom Leman do Race for the Galaxy, um... E a Engine Building de 20 minutos. Todo mundo conhece. Esse aqui é o meu Imperial Assault. Né, um jogo que... Eu sei que não vai sair, mas eu vou falar mesmo assim. Glory to Home. Glory to Home, que tinha sido opção do Zezito, que ia participar do programa hoje com a gente. Não, não, para falar a mentira. O Motanai é um maluido, é um... É um crime, é um crime comparar os dois. Não. O Glory to Home foi lançado no Brasil como Montanai pela Ludofi. Sacou? É uma outra pegada, mas eu, eu particularmente não curti. Eu particularmente não curti. É um... É um assassinato ao Glory to Home. Qual outra? Rez Arcana, vencedor do... Vencedor do Ais de Ouro, né? Também é do Tom Leman, também é de Engine Building. Produçãozinha bacaninha, bonitíssima, muito bom. Esse aqui eu não botei, porque eu tenho 95% de certeza que a Devin vai trazer, que é, como eu já falei em outros lugares, é meu candidato aos Pio Dejar 2020. Nosso amigo Dicru, que é o Vasa Cooperativo que está tomando de assalto. É mesmo? Vasa Cooperativo. A história do Brasil, Vasa Cooperativo. Time Stories. Ah, sim. Que agora sai... Mesmo no esquema, né? Saiu uma versão nova, né? Mas fizeram um reboot. É, é gigante. Então, como tem um reboot, como tem um reboot, acho que tem mais... bem mais chance de sair aqui, né? Você diminuiu a quantidade de material e porque o Time Stories tem que ter uma tradução impecável. porque se você entender alguma paradinha errada, babou o jogo todo. E o último, nosso amigo Aquire. Ele já foi lançado no Brasil antigamente, não foi? É, em 1900 se envolvou a Bibi. É, em 1900 e pouco foi lançado. Pelagro. Pelagro saiu um parecido. É, como cartel. Como cartel. Eu gostaria muito que saísse uma versão com peça de plástico, mas é da Hasbro. É da Avalon Rio que... Só que... O jogo agora, depois foi pra Hasbro, né? Então, não tenho muita esperança. É o meu Imperial Assault parte 2. Mas fica aí umas dicas. Pô, vamos torcer aí. Esse The Crew aí, ó, pode ser uma parada maneira pra chegar. Não, esse aí pode me cobrar. Se a Devy não trouxer, aí mesmo. Tu traz, tu traz. De Creu, né? De Creu. De Creu. De Creu. Olha só, a galera já colocou aqui alguns. Pode colocar agora, galera, mas tem uma galera aqui que já colocou. É, o Dune. O jogo do Duna. Ele sofreu... Ele veio como outra marca pela Fantasy Flight, não foi? É... Hex. Hex. Mas voltou a ser Duna. É, voltou a ser Duna. Fizeram um Duna agora. E acho que a Game Force 9 que fez. A Game Force 9 tá cuidando do Duna. Isso. E lá fora já tá até pronto. Sim. Agora tem que esperar chegar pra cá. E aí, que veio pela Galápagos, né? Porque a Game Force 9 agora tá pra ver lá. É, por causa do D&D. O que é o Imperial Rex? É. Eu não me lembrava que a HFB Pereira era rico. Eu tava com esse HFB Pereira, mas tem um cara mala, chato pra caralho. Pronto, é o nosso queridinho. Aí, o que já falou é o nosso querido. Ah, porra, tá explicado. É o nosso querido. É o nosso querido. Exatamente. A Karen botou o Amerigo e o Fresco. Os dois são da Queen, né? Os dois são da Queen e a Calamity Game. É. O Amerigo também, não foi, não? A Calamity não prometeu, não? Pode. É Fel de velho, né, cara? É aquela combinação que... Fel de jogo velho é foda, né? É, é. Fel de jogo foi melhorando mais pra frente. Dominante Spices, cara. Dominante Spices é pra um paladar muito apurado, cara. É tipo... É difícil de vender. É difícil de vender. Uma editora tem que, tipo assim, ter muita vontade de trazer um jogo nesse nível pro Brasil e tentar a sorte de venda dele. Porque é muito caro. Muito caro. O nome de Spices ele entra um pouco nessa vibe do El Grande, né? De ser um jogo de 80 dólares. Só que ele tem menos nome, né? Tem menos reputação do que o El Grande. E é mais puxado. É... 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 A gameplay dele é muito mais puxada, né? Não é um Spiel de Jar, né? Não tem aquela... Não tem um marketing pra vender ele. É um jogo que você vai pegar aí. O Henrique colocou um aqui. Mas é bom. É, é bom. É um jogo bom. Não tem como negar que o El Grande do Espírito é um jogo bom, mas é complicado pra um editor empacar uma grana ali. Bem, quero agradecer vocês dois por estarem participando aqui. O Zezito, infelizmente, ia ser maneiro o Zezito participar aqui. O Zezito tinha umas ideias bacanas também pra falar, mas ele teve problema de internet lá. E quando ele voltou pra cá, a gente já tava meio que já com tudo funcionando. Até recortar tudo ia ficar demorado. Tá bom? O Henrique botou aqui o robô Rally. Sacou? O robô Rally saiu pela Devi. Já teve já lá atrás. Muitos anos atrás o robô Rally. A Devi lançou aqui no Brasil. Sacou? Mas, enfim, muito obrigado a vocês dois por participarem aqui. O Aftermath tá querendo criar mais esse tipo de conteúdo. Pra gente poder bater papo aqui. Vamos fazer isso aqui mais vezes. Eu vou me despedir de vocês agora, mas depois eu volto pra despedir do chat pra encerrar a live. Então, se despeçam aí. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao convite pelo Fabrício, apesar de ter sido convidado junto com o Zombie, que dá uma... Uma baixada na live. Baixa um pouco o nível, né? Tanto de educação... Mas palavra bonita a gente sai aprendendo. É. Tivemos uma epítome na live, né? A gente tem que lembrar sempre disso. e dar os parabéns aí aos quatro anos do Aftermath. Quatro anos de canal. Quatro anos sendo indicado ao prêmio Lusopédia finalista. Você que não votou ainda, faça como eu, vote no Aftermath. Ah, não precisa. Já acabou a votação. Acho que acabou hoje. Ah, mentira. Acho que acaba hoje. A gente aqui não faz a parada pra ganhar voto, não. A gente faz... Você, como o Fel, esqueça de votar. Cubinho, Cubinho. Obrigado, Fel, por ter esquecido. Não, eu votei no primeiro dia. Eu tenho que votar no meu também, pô. Ah, é? Você tem que votar nos teus também. É, tem que votar no meu. Estamos lá na categoria de expert nacional. Vamos ver. E um beijo a todos aí que assistiram, especialmente ao Henrique, que eu não acho chato, ao contrário dos meus amigos. Não, ele é o melhor chato que a gente tem que ter como amigo. É, é. Eu gosto particularmente do Henrique. É, o que aprendeu a não odiar é o Zom, né? É uma cruz pesada pequena que eu carrego há 14 anos. É isso, galera. Valeu. Vai zumbido. E fica em casa, por favor. É, fica em casa, por favor. Vai zumbido. Cara, primeiramente gostaria de agradecer aí o Fabrício pelo convite, tá? E é sempre bom participar, voltar à casa, né? Por assim dizer, tudo começou com... Nesse quartinho sem ar-condicionado. A gente derretendo pra gravar, mano. Agora tem ar-condicionado aí. Mas a gente gravando aí derretendo os canais, os programas. Exatamente. E se não fosse por ele, não haveria o podcast Mipo Zenipos. Então, você reclama a culpa dele. Você reclama com o Fabrício. Já quer botar na minha conta. Não vale porra nenhuma. Olha só, a culpa é minha e eu ponho quem eu quiser. A culpa é sua e você ponho quem você quiser. Exatamente. se eu tá mamando nesse consolo desde o começo da minha conta. Depois vai ter um problema. Cara, é pequeno. É pequeno. Entendeu? Depois vai ter problema com o YouTube e não sabe por quê. Enfim, muito obrigado pela possibilidade. Parabéns também ao Fabrício mais uma vez pela indicação. Quatro anos. A termete de quatro. É isso aí. Quatro por quatro, ó. Quatro por quatro. Tira a cara, tira a cara do chat aí. Quando acabar aí a quarentena. Vamos no clube do Jeep. Eu não sei o que ele tá dizendo. Pra mim, isso aí é Jeep. Eu não entendo. É clube do Jeep. Ah, estão nas quatro rodas. E galera, fiquem em casa, joguem. Abraço grande pra vocês. Você ponta aqui com o Fabrício, com o Fel, encontrar também o Henrique. Saudades de você, seu Mala. Quando terminar isso tudo, a gente vai se encontrar e se jogar. Demorou, meus pais. Fiquem bem, tamo junto. Valeu. Um beijo pra Karen. Que é Arthur, o zombie. tem que respeitar. Tem pra caralho. Respeitar pra caralho. Vários coraçõezinhos. Valeu, até mais. Valeu, galera.